A Pastoral do Menor vem fazendo um trabalho social e recreativo com as crianças na parte da manhã e à tarde. E o professor de Educação Física, Adelso da Silva, que ministra esse trabalho e interage com as crianças. Adelso, como esse trabalho aí, que vem sendo feito com essas crianças, a gente percebe aí que eles têm uma parte recreativa, brincam, podem interagir um com o outro? Exatamente, Cleiton. O trabalho da Pastoral do Menor em conjunto com a Igreja Matriz, Igreja Católica, é um trabalho com as comunidades, e nós temos aqui na Pastoral do Menor várias oficinas, artesanato, educação física, artes, informática, então é um trabalho em conjunto com a Igreja Católica e também com a comunidade. É sempre um trabalho voltado para essas crianças carentes, no contraturno escolar, de segunda a sexta-feira, e ainda com as atividades de fim de semana, que é a feira da Pichincha e alguns almoços que a gente faz, as promoções para angariar frutos para a manutenção da Pastoral do Menor. A gente percebe aqui que as crianças passam um momento, em vez de estar na rua, fazendo alguma coisa em contratempo da escola, está aqui, podendo aprender, fazer alguns cursos, exatamente, brincando também o que eles gostam de fazer, né? Exatamente. A maior preocupação da Pastoral do Menor é justamente nesse tempo de folga que eles têm fora da escola, a gente traz para a Pastoral do Menor. É sempre também, a gente coloca sempre o trabalho da Selma, né, que é a presidente da Pastoral do Menor, que busca os recursos lá fora para a gente fazer esse trabalho praticamente voluntário aqui dentro da Pastoral do Menor. Ressaltando o meu apoio do Rota de Clube, né, que é parceiro da gente aqui, não só o Rota, mas todo o comércio local, que é um parceiro legal mesmo. A Prefeitura Municipal também não pode esquecer que dá uma sustentação para esse trabalho voluntário nosso aqui na Pastoral do Menor. Esse trabalho é de suma importante para o município. Ô, Adelson, como é que é feita a seleção das crianças para poder estar aqui na Pastoral do Menor? Você sabe informar? A seletiva é a gente procura sempre atender as crianças que os pais trabalham, né, Cleito? Então, se o pai e a mãe trabalham, não tem como a criança ficar em casa, então a gente dá a prioridade para essas crianças que os pais não têm os pais em casa no período que elas estão de folga. Então, os pais estão trabalhando, as crianças vêm para a Pastoral do Menor fazer esse trabalho. Eu acompanhei algum treinamento seu aqui, a brincadeira que elas conhecem, a gente percebe que elas são respeito, quando você pede elas ficam sentadas, então assim, já vai passando também, como que tem que ser o dia a dia, né, a educação que aprende aqui, tanto em casa como aqui, é importante para o crescimento deles, né? Com certeza, porque o que a gente pensa aqui na Pastoral do Menor? Nós trabalhamos realmente para a formação do caráter do cidadão. Então, a disciplina é uma das coisas que a gente exige bastante e eles realmente trabalham dentro dessa mentalidade que a Pastoral trabalha e a gente acaba tendo um resultado positivo ao longo da jornada. Parabéns, Adélcio, e a toda a equipe da Pastoral do Menor que vem fazendo esse trabalho aqui e a população de Rolim de Moura que está sempre ajudando a Pastoral do Menor. Com certeza, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, né, eu sei que a matéria é divulgada e com certeza com a matéria nós vamos ter muito mais apoio, com certeza, então um agradecimento a todos vocês da TV.